Ninguém sabe de nada Ninguém sabe de nada É isso, ninguém sabe de nada Ó, já caiu um cocô já Solta a bolinha, vai sair só poeira Meu Deus Tô viajando Olha o David Pulsaram no Centro-Oeste da Arábia Saudita Bora transformar o play num vape de TV A gente tá ligando e desligando até sair fumaça Aí a gente puxa e solta a bolinha Agora cê ouviu? Deu pra ouvir? Deu? 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 Deu pra ouvir? Deu pra ouvir? Deu pra ouvir? Acho que não deu, né? Acho que não deu, acho que não deu Clipar isso Pelo amor de Deus Ah não Mano, não existe jeito